Vou deixar um pouco de lado agora os lançamentos da Oakley, os relançamentos, vamos parar de falar um pouco de coisa nova e falar das coisas mais antigas que é o que a gente gosta também. Faz um bom tempo que eu não trago e nem falo sobre aqui no canal, sobre a linha AP, não mostro o meu APVST. Tem uma peça que eu ainda não mostrei no canal, já falei dela, mas ainda não mostrei. O vídeo mais assistido aqui do meu canal, que passou já das 100 mil views, é o vídeo que mais bombou aqui, é o que talvez tenha colocado no mapa no YouTube. Eu falei, expliquei sobre, fiz um review sobre o meu APVST, mostrei todos os detalhes, todos os detalhes mesmo. Então eu não fiz ainda um comparativo sobre um APVST falso e um APVST verdadeiro, mas nesse vídeo aqui você vai conseguir ver todos os detalhes mesmo sobre esse colete aqui. Estou com ele aqui de maneira demonstrativa para falar para vocês sobre um acessório que faz parte da linha AP, que significa Adaptable Payload. É uma palavra em inglês que a grosso modo seria uma carga útil adaptável, cargas adaptáveis. Essa mochila, como eu disse que já falei nesse vídeo do APVST, só que eu mostrei de maneira mais por cima, não mostrei ele. Vou fazer um breve resumo da linha AP antes de mostrar a mochila, mas depois se vocês quiserem o conteúdo mais completo, assiste aquele vídeo lá do APVST, que é o vídeo mais assistido aqui do canal. Como eu já disse, a linha AP é Adaptable Payload, essa seria a abreviação. E não só o colete APVST, que veste nada mais é que colete em inglês. Dentro dessa linha AP, a gente tem a AP Pack, que é a mochila, tem a AP Bag, que vem acoplada na AP Rolling Bag, que é uma mala de viagem. Essa é uma bolsinha menor, que tem uns ganchinhos que você consegue colocar nas costas do APVST, da mesma forma que você coloca esse AP Pack. Essa já é uma mochila, você consegue usar ela sem anexá-la no colete, mas tem um jeito de você tirar as alças e fazer com que o colete seja as próprias alças da mochila. Não só a AP Pack, não só a AP Bag, tem a AP Rolling Bag, tem a AP Sand Bag, que é uma mala, como se fosse uma bolsa de notebook, só para ter vários outros acessórios que você também consegue acoplar. Tem o AP Eye Case, que é como se fosse um estojinho mesmo, para colocar óculos, que também é adaptável para esse colete. Então, tem uma vasta linha de diversos outros acessórios, que todos eles são intercambiáveis. O colete, eu consigo colocar alguns acessórios dessa mochila, que dessa mochila eu consigo colocar os acessórios da AP Sand Bag, que é a bolsa de notebook. Então, todas elas se conversam, montando um combo bem legal. Então, quem tem esse kit completo, quem conseguiu completar, eu apenas tenho o colete, que para mim é o principal. E a AP Pack consegue adaptar seus diversos acessórios para trilha, caminhada. Mas, independente do que você for fazer, tenho certeza que alguma combinação desses diversos acessórios da linha AP vai ser útil para você, beleza? Então, como eu já disse, já mostrei o colete, estou com ele aqui só mesmo de maneira representativa. Vou mostrar agora com detalhes a mochila, como eu faço para tirar essa alça e onde eu acoplo ela aqui no meu colete, beleza? Mas, antes de eu começar a mostrar isso daqui, quero pedir um favor muito simples. Quem ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Só peço isso para vocês. Vocês fazendo isso, deixem que a parte do conteúdo eu cuido, beleza? Vamos lá então. Mostrando os detalhes aqui então, mais uma vez repetindo, essa é a AP Pack, é a mochila que faz parte da linha AP Adaptable Payload, beleza? Ela é uma mochila bem pesada, ela tem bastante compartimento. Como ela é um acessório para ser usada de maneira extremamente prática, esse grande número de bolsos e compartimentos é um grande aliado para quem vai usar para essa finalidade, beleza? Então, é uma mochila aparentemente simples, na parte aqui, como se fosse uma tampa, ela não tem aquele zíper que abre de fora a fora. Ela é uma tampa fechada por alguns ganchos, bem mesmo característico da linha AP. Tem esse bolso aqui na parte superior, eu coloquei aqui um enchimento, tem uma outra bolsa aqui dentro para fazer esse enchimento, para deixar ela mais volumosa, porque se eu tirar ela fica toda murcha, a gente não consegue ter noção de como é essa mochila. Então, eu vou fazendo a remoção desses dois ganchos aqui, com os ganchos que estavam aqui, eu consigo puxar ele. Aqui sim eu tenho acesso à bolsa, ela é puxada como se fosse uma cordinha aqui e um acessório de mola, para eu conseguir travar ela e dessa maneira deixar ela aberta ou fechada. Como eu disse, os ganchos aqui na parte frontal fazem esse fechamento. Tem mais um gancho aqui que pode ser usado de alguma outra forma, mas desse jeito que ele está aqui, ele não tem utilidade nenhuma, ele só está mesmo, talvez, como um mero enfeite. Mais um bolso aqui na parte frontal, esse fechado com velcro. Dá para ver que é uma mochila, mesmo que ela, como eu disse, ela fica molenga, se eu deixar ela sem algum enchimento dentro, ela é bem estruturada, ela tem um tecido bem forte. Todos os bolsos dela, mesmo olhando aqui esse da frente que é um pouco mais fino, ele tem um foro interno para deixar ainda um pouco mais resistente. Na lateral, cada uma das laterais, ela tem também um outro bolso. A sua tampa também já é bem fechada, ela tem como se fosse um botão de pressão e um gancho de ring, de maneira um pouco menor que vem no colete. E aí sim, uma bolsa para você guardar o que quiser. Tem um afivelamento aqui na parte lateral, que é da mesma forma também na lateral do colete. Você pode deixar aqui mais frouxo ou mais apertado, dependendo do que você for usar, porque esse bolso aqui é expansivo. Tirando esses velcros aqui, você pode deixar ele um pouco mais robusto para colocar algo mais volumoso. O mesmo se repete na outra lateral, mas como eu não vou mostrar aqui, porque é exatamente da forma que está aqui do outro lado. Outro bolso aqui também. O que eu não tenho, que faz parte dessa mochila, são alguns bolsinhos que ficam aqui na lateral. A única coisa é que é um bolsinho que eu posso remover e amexar ele também em alguma parte do AP Vest de que me for útil. Então, essa seria a parte externa. Agora, o que vem de legal é o que faz ele ser acoplável, o que faz ele ser intercambiável, ser utilizado junto com o meu colete AP. Vou tentar deixar ele aqui um pouco mais alto para mostrar para vocês. Ela tem uma alça como uma mochila comum, mas lembra muito até um paraquedas, por conta desses vários números de gancho, de cordinha. Vou colocar aqui então para vocês. Vou tirar, na verdade, né? Aqui é um gancho. Já consegui soltar. Esse gancho fica anexado na parte principal da mochila. Eu consigo remover a alça dele, mas eu não consigo remover o gancho da mochila. Da mesma forma, eu tiro esse gancho aqui. Apertei, ele já soltou a alça. Mas ainda na parte lateral tem alguns outros botões, nesses e-rings, que eu posso ir soltando. Aí sim eu posso tirar esse acessório, que na verdade seria essa alça, da parte posterior. Vou tirar aqui para vocês. Aqui a alça foi removida. Ela fica basicamente isso. Não sei se eu consigo usar isso de alguma outra forma. Como eu nunca tive todas as partes, todas as peças da guia P, eu não sei se eu consigo colocar algo nessa alça para se fazer como se fosse uma mochila. Mas, do jeito que está aqui, ela meio que não tem utilidade nenhuma. É uma alça avulsa. Talvez você pode colocar alguma outra coisa que tenha ganchos também, como se fosse a mochila. Então eu vou deixar isso daqui de lado e mostrar agora aqui para vocês. A mochila, ela agora não passa de uma bolsa. A única alça que eu consigo usar para levar ela para transporte seria essa alça aqui da parte de cima. Agora eu vou mostrar para vocês como anexar isso no meu colete. Deixei ele penduradinho aqui, para vocês terem uma ideia de como fica. Esses e-rings, lá no vídeo que eu falei para vocês, que é bem completo falando da P-Vest, eu mostro isso daqui. Esse gancho aqui na parte de trás da P-Vest, eu consigo tirar ele, deixar ele solto, da mesma forma aqui. Então, esses dois ganchos principais da parte posterior, é o que eu utilizo para colocar esses dois ganchos da minha mochila. No caso, eu coloco um desse lado. Coloco do outro lado. E pronto. A bolsa, acoplada junto do colete, não se faz mais necessário o uso da alça, porque ao tirar o colete, automaticamente eu também tiro a bolsa. Não vou soltar muito o dedo aqui, porque eu não quero desdenificar esses ganchos. Como eu uso de maneira colecionável, eles ficam expostos aqui, deixar ele muito marcado, eu não ia curtir. Mas é um jeito de vocês terem uma ideia de como, de maneira correta, isso é utilizado. Na parte aqui também, das laterais da borda, tem outros ganchos e outros acessórios, que eu posso deixar de maneira mais confiável, anexado, nesse colete, junto da mochila. Tá vendo que tem esse botão aqui, eu colocaria ele nesse gancho, a mesma coisa do outro lado. Na parte de baixo também a mesma coisa, aqui na bolsa tem dois botões, que eu também colocaria na parte inferior aqui do meu colete, para deixar de maneira bem fixa. Você tá vendo que tem posicionado três de um lado, três do outro, da mesma forma que na bolsa, eu tenho esses três botões para fazer essa fixação. Beleza? Era mais isso que eu queria mostrar para vocês mesmo. É um artigo bem curioso, apesar de eu não usar muito, por ele ser muito robusto, eu ainda não tive uma ocasião para usar. Mas com certeza, quando eu tiver alguma ocasião para usar, eu usarei sem dúvidas. Era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já conheciam essa linha T, e se não conhecem, vai lá no outro vídeo agora que eu disse para vocês. Vou deixar aqui no link de informações para vocês assistirem, beleza? Mais uma vez é isso que eu queria mostrar para vocês, e até o próximo vídeo.